Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com a minha caixinha We Love Box do mês de junho. Vocês estão adorando eu vir mostrar aqui pra vocês, então eu venho mais esse mês aqui mostrar pra vocês. Eu só ia ficar com a caixinha até o mês passado, mas como vocês estão gostando bastante, eu acabei prorrogando aí e, gente, o que falar da caixinha desse mês? Ainda bem, porque olha, eu ia me arrepender amargamente. Vocês não têm noção que veio nessa caixinha de junho, na caixinha do We Love Box. Pra quem não sabe do que eu estou falando, o We Love Box é o maior clube de assinaturas que tem de acessórios, tá? É uma caixinha, então, que você vai escolher o seu plano e você vai receber aí na sua caixa de acordo com o seu perfil. Você vai preencher lá, você vai falar se você gosta de brinco grande, brinco pequeno, pulseira, anel, enfim, você vai preencher lá o seu perfil. De acordo com esse perfil, eles vão te enviar uma caixinha todo mês aí na sua casa, tá? E eu já vou falar agora no começo do vídeo, se você assinar usando o link que está passando aqui na tela, você não vai conseguir clicar nesse link, mas aqui embaixo no box de informação tem o link. Se você assinar com este link aqui do Alfinetadas da Moda, você já vai ganhar de cara outra caixinha de presente. Então, assinou com o link do Alfinetadas da Moda, ganha outra caixinha, tá? Você ganha uma caixinha de brinde aí e chega aí na sua casa. É muito simples assinar, gente. Eu já tenho vídeo aqui no canal explicando passo a passo. Também vou deixar aqui embaixo no box de informação, caso você não saiba e fique com, assim, um pouco de receio de assinar. Tá aqui embaixo no box de informação o vídeo onde eu explico tudo, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar o que veio na caixinha de junho. Se você quiser receber essa caixinha parecida ou igual a minha, tem que assinar até o último dia do mês, tá? Aí você recebe essa caixinha. Se passar do mês de junho, aí você já vai receber a de julho. E, gente, uma coisa que eu tenho certeza que vai vir em todas as caixinhas e vocês vão amar. Eu acho que eu já vou começar de cara com ele, tá? Bom, pra começar, eu não vou mostrar aqui porque tem meu endereço, mas vem as caixinhas, tá? Toda caixinha, toda personalizada da We Love Box. Então, ela vem super bem embaladinha. Todo mês vem quatro itens dentro da sua caixinha, tá? Mais um mimo da coleção e sempre vem um saquinho personalizado que eu já tirei aqui, né, dos saquinhos as coisas pra não ficar fazendo muito barulho. Então, olha que gracinha. E são saquinhos bons que dá pra você reaproveitar, tá? Aí também vem cards, olha, explicando aqui o que veio na sua caixinha, né? No caso do mês de junho, é prata com pedra e é tudo folheado, tá, gente? É uma combinação luxuosa, básica e fácil de combinar. A pedra em tom de preto dá um charme especial e realmente a coisa tá... Olha, sério, olha, ainda não... Ah, não é a que eu mais gostei. Tem uma que eu gostei mais. Não sabe qual que é? Link aqui embaixo no bloco de informação. Mas eu gostei bastante. Ela é bem delicada, tá? Essa coleção que veio. Mas assim, o que mais me encantou nesta coleção, gente, veio também aqui uma... Veio embrulhadinho e veio também, gente, essas golas que estão usando. E tá falando aqui, ó, as golas são uma ótima opção para valorizar... As golas são uma ótima opção para valorizar sua produção e ainda te aquecer nos dias frios. Gente, tem... Se eu não me engano, tem três cores. Olha isso! Tá muito em alta isso daqui. Então, isso daqui eu tenho certeza que vai vir em todas as caixinhas. Eu sei que tem três cores, então talvez não seja a mesma cor. Mas, gente, ela é uma gola, olha. Ai, gente, olha aí, pessoal, do Alfinetadas da Moda. Olha isso, ó. Ela é de tricô e ela tem... Olha só que bacana, né, gente? Ela tem um brilho, tá? E ela tem aqui nas duas pontas, olha. Tá vendo? Gente, olha isso. Aí você dobra ela aqui, ó. E aí, gente, você coloca no pescoço. Eu vou colocar. Pera aí, que eu vou colocar que eu tô de óculos. Eu vou prender o cabelo. Gente, nem prendi o cabelo. Olha isso! Eu tô com uma blusinha de manga curta, mas já ficou outra cara no meu look. Olha isso! Tá vendo? Ai, gente, eu amei! Então, isso daqui eu tenho certeza... Já valeu a pena, porque, gente, sério, isso aqui é tendência. Então, já valeu a pena. Se você quiser receber, só clicar aqui embaixo no bloco de informação usando o link do Alfinetadas da Moda, gente, vocês ganham uma caixinha de brinde, tá? Então, gente, olha que luxo que eu tô. Tô nojenta. Olha isso, gente. Linda, né? Então, vou ficar com a minha gola, porque tá frio. Eu só tô com uma blusa de manga curta, porque eu ligo muita luz. Então, mas tá friozinho aqui. Eu moro em Campinas, então, super já dá pra usar, ó. Só falta lugar pra ir nessa pandemia, né? Mas dá pra usar em casa, gente. Fica bonito em casa. Você arruma pra ficar em casa. Vou mostrar, então, agora as peças que vieram, tá? Então, vieram, olha, quatro peças da coleção, mais essa gola, que só essa gola já me ganhou. E veio mais um brinquinho de mimo da coleção, tá? Todas as peças são folheadas, tá? Tá escrito aqui, olha, se você olhar, você vai ver que tá escrito. Tudo vem super bem embaladinho. Então, vieram um colar, uma pulseira e um brinco. O brinco, eu sei que tem duas opções. Eu gosto de brinco mais longo, mas tem a opção pra quem gosta de brinco mais curto. Ele é bem parecidinho, mas ele é menorzinho. Se você quiser saber, ficar mais atenta, receber uns spoilers aí do que vai vir nas caixinhas dos meses, segue a We Love Box lá no Instagram, que eles estão sempre postando as novidades por lá. Vou abrir aqui tudo, vou mostrar as peças e depois eu coloco pra vocês verem como é que fica. Gente, acabei de tirar aqui do saquinho e olha esse colar, eu não tinha visto que ele era assim. Gente, amei, sério, apaixonada. Olha a qualidade disso. Ele é todo folheado, peraí que não tá focando, né? Olha, gente. Então, ele é prata com as pedras pretas, aí tem um colar mais curtinho e o mais compridinho. Eu amei. Gente, olha a qualidade disso. Olha isso. Sério. Eu vou colocar ele pra colocar ele pra vocês verem. Eu tenho que tirar a gola, mas daqui a pouquinho eu coloco ele. Aí temos a pulseira, que é combinando. Olha que graça. Ela tem ajuste. Tem muita gente que me pergunta, né? Olha só. Todas as peças deles tem ajuste, tá? Isso é bem bacana, então. E aí também temos o brinco. Olha, eu deixei um aqui pra vocês verem bem como ele vem. Super tudo bem embaladinho, ó. Esse daqui é a opção comprida. Eu sei que tem um que ele é mais curtinho, tá? E, gente, olha só. Eu nem vou pôr o colar ainda, tá? Mas olha só. Você sabe, o pessoal que me acompanha sabe, né? Quem me acompanha aí tempo sabe que eu sou alérgica. E, gente, as peças deles não me dão alergia. Olha a opção do brinco mais compridinho, tá vendo? Então, as peças deles não me dão alergia. Eu já testei várias peças antes de vir aqui. Essa daqui eu nem testei porque eu já sei que não me dá alergia. Não coça a orelha. Dá pra ficar aí, tipo... Porque me dá... Minha orelha inflama. Eu coloco coisa... Dependendo do que eu coloco na orelha, inflama. Então, gente, isso daqui não. Olha, não desbota. É tudo folheado, né, gente? É qualidade. Ó, olha que gracinha. Com a gola, tá vendo? Opção com a gola. Agora eu vou tirar a gola e vou colocar o colar pra vocês verem. Olha que graça, gente. Olha que charme. Não, esse colar aqui já vou até ficar com ele, gente. E eu sempre comento aqui com vocês, né? Quando vem, assim, a coleção, tipo... Ai, às vezes vem, tipo, colar muito grande, brinco muito grande, um monte de pulseira. Eu falo, gente, eu não usaria tudo junto. Esse conjuntinho aqui... Tô pronta. Sério. Tranquilo. Sairia assim. Olha que delicado. Realmente. Ah, então, vamos pras notas. Vocês me pedem notas. Gente, essa daqui eu vou dar nota 11. Não dá pra dar nota 10. Porque isso daqui ganhou meu coração. Amei o colar. O que eu mais gostei foi o colar. Da coleção toda foi o colar, tá? Mas... Ai, tem mais um brinco pra me mostrar. Essa gola aqui, eu não tenho nem palavras. Sério. É nota mil. Só por essa gola aqui. Se viesse só a gola, eu já tava assim, pulando de alegria. E aí, por último e não menos importante, veio um brinco que eu também amei. Esses brinquinhos que eles mandam torcidinho, eu já tenho um que eles me mandaram. Gente, olha que lindos que são esses brincos. Ele é de argolinha, tá vendo? E ele é... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Olha, ele é todo torcidinho, tá vendo? Ó, também tá super em alta. E ele não é grande. Então, pras meninas que não gostam de brinco grande, ó, fica super... Deixa eu tirar um da orelha. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como fica. Mas eu confesso que eu gostei muito dessa coleção toda. Usaria tudo, com certeza. Olha, eu acabei de abrir o buraco da minha orelha, gente. Tinha fechado. Ó, tá vermelhinho assim porque o de cima, eu tava usando o brinco em cima e eu não tava pondo o brinco embaixo, né? E aí, ó, acabei de abrir. Esse daqui tava aberto, esse aqui tava normal, mas esse aqui fechou. Acabei de abrir, doeu. Horros. Mas, olha só que bonitinho. Também dá pra usar junto, né? Ó, mas eu ainda prefiro esse. Eu gosto de brinco um pouquinho maior. Eu acho mais bonito. Gente, amei. Sério. Se você quiser receber aí essa gola, eu não sei as cores que tem, tá? Mas essa daqui eu amei, esse tom de azul. Eu sei que combina com tudo, né, gente? Gente, olha, maravilhosa, sério. 100 palavras pra essa coleção da We Love Box. Parabéns, vocês arrasaram. Esse, olha, se eu tivesse realmente cancelado o mês passado, eu ia ficar transtornada porque eu não... Essa gola. Eu tava doida por uma gola dessa. Doida. Gente, pra vocês assinarem, vocês podem escolher três planos, tá? Existe a caixinha russa, que eu acho que não vale tanto a pena porque se você assinar semestral ou anual, vale bem mais a pena. O preço cai bastante. E vocês ignorem esse barulho porque tá em reforma aqui atrás na minha casa. Mas se vocês assinarem semestral ou anual, vocês recebem... Vocês conseguem receber uma caixinha já de brinde, uma a mais, tá? E cai muito o valor. Então, eu acho que vale a pena. Outra coisa legal deles também. A We Love Box, eles têm uma loja, um e-commerce. E eles vendem todas as peças lá. Se você for assinante, você ganha 50% de desconto em qualquer peça que você quiser lá do site deles. E você não paga o frete porque já vem junto na sua caixinha We Love Box, tá? Então, isso é bem bacana também. Bom, então é isso, pessoal. Eu já vou terminar o vídeo aqui com a minha gola que eu estou apaixonada. Eu amei demais, sério. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail, tá certo? Mas é super simples. O site tá aqui embaixo no box de informação. Clicando nesse link já vai direcionar vocês direto pro site da We Love Box. São três passos que você vai ter que seguir. E pronto. Sua caixinha já chega aí na sua casa, tá certo? Então, é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês o mês que vem. Só espero que venham mais coisas do tipo, gente. Porque é apaixonada. Espero vocês o mês que vem. Pra mostrar, então, o que veio na minha caixinha de julho.